Boa noite a todos, obrigado por terem vindo a esta terceira e última sessão do nosso ciclo Fronteiras do Futuro. Daqui por 17 dias, no dia 9 de junho, seremos chamados às urnas para decidir a composição do próximo Parlamento Europeu. Este facto coloca diante dos nossos olhos, com maior vivacidade, a questão da Europa, do seu futuro, dos seus desafios internos e externos, da sua relação com o mundo mais vasto, das políticas que deve seguir, mas também a questão da sua identidade mais profunda, dos valores e princípios que fazem da Europa o que ela é. O Papa São João Paulo II escrevia, em 2003, na Carta Eclésia e na Europa, as seguintes palavras que me parecem de grandíssima atualidade. No continente europeu, certamente não faltam prestigiosos símbolos da presença cristã, mas com a afirmação lenta e progressiva do secularismo, correm o risco de reduzirem-se a meros vestígios do passado. Muitos já não conseguem integrar a mensagem evangélica na experiência diária. Em vários setores públicos, é mais fácil definir-se como agnóstico do que como crente. Dá a impressão de que o normal é não querer, enquanto o acreditar teria necessidade de uma legitimação social não óbvia nem automática. É a partir deste esburoamento das referências cristãs que o Papa explicava outros fenómenos. Individualismo, perda de padrões de solidariedade, fragmentação da existência, reaparecimento de fenómenos como o racismo e outras formas de discriminação, massificação e atomização das sociedades, cultura de morte. E depois diz, cito novamente, esta crise da memória cristã é acompanhada por uma espécie de medo de enfrentar o futuro. A imagem que se forma do amanhã aparece muitas vezes vaga e incerta. Do futuro sente-se mais medo do que desejo. Gostava de situar o ponto de partida desta nossa conversa nesta associação que São João Paulo II fazia entre o cristianismo e o futuro, ou inversamente, entre a crise do cristianismo e uma crise do modo como encaramos o futuro. Ou seja, gostaria de sugerir que a conversa que nos interessa ter sobre o cristianismo não é só uma conversa sobre as raízes, no sentido de ser uma conversa sobre o passado, é também e sobretudo uma conversa sobre o cristianismo como coisa viva e eficaz, que importa ao presente e contribui para a construção do futuro. Nós temos hoje o grato privilégio de ouvir alguém que ensina, pensa e escreve com muita profundidade sobre estas coisas, sobre a identidade europeia, sobre a importância do cristianismo na nossa vida coletiva e até sobre o modo de equilibrar no pensamento político passado, presente e futuro. O professor Miguel Morgado é licenciado em Economia, doutorado em Ciência Política, ensina na Universidade Católica um curso sobre os grandes livros da história do pensamento político, é um comentador habitual e habitualmente demolidor nas televisões e tem publicado vários livros, o mais recente dos quais, que é também, julgueu, uma homenagem ao Papa Bento XVI, está à venda ali à porta. O professor teve a generosidade de nos encaixar numa agenda muito preenchida, facto que lhe agradeço muito, até porque, para mim, é sempre um gosto ouvir um grande mestre e um bom amigo. O senhor professor tem a palavra. Boa noite a todos. Olha a Daniela, não te quis, está a Daniela ali. É um gosto enorme estar aqui, eu hoje estive de ir a Évora e voltei, como estava ali a dizer aos nossos amigos, mas é um gosto enorme, gostava de ter, de chegar aqui e ter partilhado convosco a refeição, mas não me foi mesmo possível. E agradeço as palavras do António Barreiro. Eu também, eu queria retruquir, dizendo para mim, foi um orgulho enorme ter tido o António como meu aluno, durante dois anos, anos em que eu, o António ponha-me ali numa fase da minha vida em que eu não podia dar tanta atenção aos meus alunos como dei antes e depois, e por isso também me penitencio, espero que os meus alunos daqueles 2, 3, 4 anos me possam perdoar de alguma maneira, mas eu tenho procurado, e a Daniela é ali testemunha, nos últimos anos, compensar a minha ausência naqueles tempos em que a política exigiu mais tempo e mais atenção de mim do que propriamente a Universidade. Por isso eu me pedi desculpas aqui ao António, mas ele, pelos vistos, não me levou muito a mal, porque ele é muito generoso. A introdução do António foi verdadeiramente excepcional, porque ele toca nos temas que eu queria ver convosco muito rapidamente aqui hoje. O problema europeu, por um lado, o problema da secularização e o problema do futuro, precisamente. Eu acho que ele acabou por fazer a intervenção que eu tinha, pensada, de uma maneira telegráfica e somária, e, portanto, dispensa-me até de perder aqui muito tempo, aqui nesta nossa conversa inicial, e passarmos imediatamente ao nosso debate. Mas já agora, deixe-me só fazer um conjunto de considerações, para se tornar mais claro, quais foram as minhas... a atenção que eu dediquei ao problema europeu nestes últimos anos. Se nós tivéssemos que descrever, muito rapidamente, em dois pontos, quais são as grandes novidades de significado histórico ou universal, para utilizar uma expressão do século XIX, na vida da Europa do nosso tempo, do nosso tempo, dos últimos 20 anos, dos últimos 30 anos, é muito fácil dizer quais são, quais são esses pontos que caracterizam a nossa época, o nosso tempo, de todos os outros tempos anteriores da vida europeia, da vida coletiva europeia. Primeiro é que, depois de 300 anos de hegemonia absoluta da Europa sobre o resto do mundo, essa hegemonia acabou. Isso é um facto, que já não está aberto a hesitações de diagnóstico, com o que vamos ter que lidar para os próximos 50, 60, 100 anos, talvez. Tivemos um período, 200, 300 anos, em que a Europa criou um mundo, no planeta inteiro, à sua imagem e semelhança. E, portanto, nós exportámos a nossa cultura, exportámos as nossas línguas, exportámos as nossas tecnologias, exportámos as nossas filosofias, exportámos a nossa religião, o mundo ficou literalmente europeu. E isso teve consequências de todo o tipo, algumas boas, outras más, para a nossa cultura europeia. Só que o drama do nosso tempo é que isso acabou, essa época chegou ao fim. Portanto, somos nós que temos que lidar com essa transição. Essa transição já seria problemática, não se desse o caso, de os outros 4 quintos do mundo terem alimentado durante estes 200 anos um capital de ressentimento político que começa só agora a transbordar. Isso vai ter consequências sobre nós. Vai ter consequências sobre a nossa vida económica, a nossa vida política e a possibilidade de defendermos a nossa identidade cultural, que já teremos que falar também o que é que seria isso, uma identidade cultural especificamente europeia. Portanto, nesse aspecto, nós fomos convidados a viver num período que para um europeu é muito mais difícil do que qualquer outro período anterior. Estamos nos outros períodos, houve coisas horríveis, houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, os europeus inventaram o fascismo, os europeus inventaram o comunismo, e portanto nós estamos aqui sempre de tempestade em tempestade. Isso é um facto, isso é indesmentível. Mas vejam que todas essas construções que tiveram consequências, podemos nós dizer, diabólicas, demoníacas, como a do imperialismo, do comunismo, do fascismo, foram feitas ainda sobre o plano de uma hegemonia total da Europa sobre o resto do mundo. Agora, isso acabou. Portanto, nós temos que fixar este primeiro ponto para conjugar com o segundo, porque o segundo pode ser não independente, não indiferente ao primeiro. Qual é o segundo? Qual é a grande novidade histórica do nosso tempo? Para nós europeus, para além desta, do nosso declínio relativamente ao resto do mundo, é a descristianização do continente. A Europa é um produto do cristianismo. Não vale a pena nós fazermos construções à volta dos gregos, da antiguidade. Eu, com o António, ainda não era eu que ensinava essas coisas, mas filosofia política dos gregos, fundadora até da nossa possibilidade de pensar, fundadora de imensas, infinitas declinações da cultura europeia. Isso é tudo verdade. Mas a Europa não existe na Grécia Antiga. A Europa é um produto da cristianização do continente. Mesmo a ideia que nós temos, correta, de que a identidade europeia não é separável das identidades nacionais, nós temos de perceber que a Constituição das Nações foi inseparável dos processos religiosos que ocorreram, sobretudo a partir da Reforma Protestante e da grande decisão que existe dentro da família cristã na Europa. A Reforma é também um produto histórico com implicações planetárias, como toda a gente sabe, europeia. E da Reforma, há um impulso, da Reforma Protestante, há um impulso claro para a Constituição das Nações Modernas. Portanto, a descristianização da Europa tem consequências culturais, mesmo do ponto de vista da secularização. Eu dizia que este segundo ponto pode não ser independente do primeiro, na medida em que esta descristianização, embora se começasse a anunciar desde o século XVII, e também gostava de ter uns minutos só para vos dar conta disso, com essa história interessante e elucidativa, a história do século XVII e do início da secularização nessa época, embora a descristianização seja profetizada no século XVII, na verdade, na vida cotidiana dos povos, a refletir as observações do Papa João Paulo II, que o António leu aqui, mas nós tínhamos muitos textos, por exemplo, do Papa Bento XVI no mesmo sentido, isso é um fenómeno dos últimos 30, 40, 50 anos, que também teve declinações culturais infinitas, podíamos discutir aqui algumas. Há uma que eu gosto muito de discutir, que está relacionada com o primeiro ponto do declínio da Europa. Como toda a gente sabe, entretanto, tornou-se um lugar comum, mas não era um lugar comum quando eu comecei a estudar este assunto há, vamos lá, 30 anos, o problema demográfico. O António já está farto de me ouvir falar sobre isto? Coitado, vai ter que ouvir outra vez. Mas parece que não haver agora já qualquer réstia de dúvidas que existe uma relação entre a descristianização das sociedades europeias e a queda da taxa de natalidade. Claro que imediatamente podem repostar, dizendo que há quedas da taxa de natalidade muito mais profundas em países que nunca foram cristãos. Por exemplo, neste momento, tenho que avisar que sou um bocadinho doido da demografia, sempre fui obcecado com a demografia, sei que agora um assunto está na moda, mas quando eu comecei a estudar isso, eu e mais duas ou três pessoas, era assim um assunto um bocado exótico em Portugal. Mas para nós já era evidente que Portugal estava com uma crise demográfica enorme, mas era como se fosse, por um lado, pouco intelectualizante, falar de um problema que parece ser puramente biológico, a reprodução de uma espécie animal, neste caso a nossa, e por outro porque parecia, como o Papa João Paulo II também refletia naquelas palavras, parecia que era um assunto, de certa maneira, proibido, porque cheirava a naftalina cristã, só um cristão se podia preocupar se as famílias tinham filhos de nhuns ou alguns filhos, era um assunto, claro que depois quando metemos a segurança social ou o barulho e tal, então começou toda a gente a ficar muito preocupada, mas na altura era um assunto um bocado exótico e, de certa maneira, proibido dos círculos mais respeitáveis. Mas estava eu a dizer que há países no mundo que têm taxas de natalidade ainda mais baixas do que as nossas, que nunca foram cristãos. As taxas de natalidade mais baixas neste momento são países como a Coreia do Sul, como Taiwan, como Singapura, esses são os países que têm taxas de natalidade mais baixas, mais baixas inclusivamente do que a Europa Mediterrânea. Evidentemente, quando há fenómenos desta natureza, nós também temos que atender a relações de causalidade multifatoriais, temos que olhar para vários tipos de causas e não uma só. Mas aqui na Europa isso parece ser evidente. Há duas reflexões que sempre me inspiraram muito, um de um francês chamado Rémi Braga, um homem poderosíssimo, do ponto de vista intelectual, que teve na Católica há alguns tempos, e um outro, um americano, judeu, chamado David Goldman, o António também já conhece esta reflexão, mas sempre me achei graça a isto. Eles não se conhecem, nunca interagiram, nunca escreveram nada em conjunto, mas tem uma reflexão semelhante que se coloca nestes termos. O liberalismo secular, e o liberalismo aqui não é identificado à iniciativa liberal, é o liberalismo como a filosofia política dominante da Europa moderna dos últimos 150 anos, separação de poderes, indivíduos livres e iguais, essas coisas todas, o liberalismo neste sentido mais amplo, mas eles dizem que o liberalismo secular, o liberalismo secular, tem, e foi capaz de gerar imensos méritos históricos. Mas tem um problema histórico por resolver, que é o problema histórico fundamental de qualquer sociedade. O liberalismo secular não leva as pessoas a ter filhos. Portanto, é uma objeção de fundo que se faz a uma filosofia política, estão a ver? Ok, gera liberdade, ótimo, excelente. Gera prosperidade material, excelente. Gera as condições para a sociedade se reproduzir para o futuro? Não. É uma filosofia política que permite que os cidadãos de repúblicas modernas apostadas na prosperidade olhem para o futuro com uma aposta existencial de um tempo em que já não vão cá estar vivos? Não. Bem, então é uma objeção de fundo séria. Então vejam este paradoxo. Nós temos, por um lado, a conjugação destes dois fatores, a descristianização da Europa, que, para além de ser o esvaziamento de um recurso que foi até agora vital para a especificidade europeia nas suas identidades culturais, portanto, sem cristianismo, o que é que nós europeus vamos ser? Ninguém sabe dizer exatamente, mas, além disso, a relação que existe com o primeiro tema do declínio da Europa relativamente ao resto do mundo tem de suscitar, então, a nossa reflexão sobre o que é que, do ponto de vista político e social, o futuro imediato da Europa, o futuro de curto prazo, os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, podem trazer, desde o ponto de vista, do ponto de vista da secularização. E isso é um paradoxo, porque, reparem, se é verdade que as instituições europeias, a cultura europeia liberal secular que se formou, nos conduziu a uma vida sem futuro, sem filhos, e, ao mesmo tempo, com uma consciência inabalável de que a secularização é a única via para a liberdade humana, duas coisas inseparáveis, não é? O que é que nós podemos fazer à medida que constatamos que, também, de um ponto de vista meramente demográfico, uma parte crescente da população europeia não vai aceitar viver em sociedades secularizadas? Reparem, não em nome do cristianismo, mas em nome, por exemplo, do islamismo. Nós temos uma parte da população islâmica de europeus. Não estou a falar agora dos novos imigrantes que vão chegar daqui a por 10 anos ou amanhã, não. Estou a falar dos cidadãos europeus que são muçulmanos, que professam o islamismo não aceitarão uma sociedade secularizada. É verdade que, neste momento, nós temos todo o tipo de alianças bizarras em que é a esquerda que parece ser a porta-voz das minorias árabes islâmicas em França, na Bélgica, na Áustria, na Suécia, em Espanha, estamos a falar há pouco, em Espanha. Mas essas alianças são contra a natura, como toda a gente sabe. porque a cultura islâmica dessas populações que são europeias agora é absolutamente incompatível com os ideários da secularização radical que a esquerda ainda hoje perfilha. Portanto, nós estamos à beira de grandes problemas políticos para os quais nós não temos uma solução. Não temos uma solução porque, de um lado, temos a certeza, como eu disse há pouco, que é inabalável. isso faz parte da consciência europeia, da consciência democrática europeia, de que a secularização é a única, é o único caminho constitucional para a liberdade, a liberdade individual, e, ao mesmo tempo, nós sabemos que há uma parte crescente dos europeus, já não cristãos, mas muçulmanos, que não aceitará uma sociedade radicalmente secularizada como, sobretudo, à esquerda se preconiza. Portanto, nós temos estes problemas que não têm uma resolução fácil. Não têm uma resolução fácil. Deixem-me só perder agora três ou quatro minutos para vos contar esta história um bocadinho mais maçadora de como é que isto tudo começou. Porque, para mim, é importante saber como é que isto tudo começou. O António teve a amabilidade de falar do meu último livro. Eu, entretanto, estou a escrever um outro, a ver se consiga acabar ainda no verão. O livro gêmeo deste, este é um livro que se chama Introdução ao Conservadorismo, estou a escrever um livro sobre o liberalismo. E a história do liberalismo, a história do nascimento do liberalismo, é a história do início deste processo. Por isso é que compreender a Europa contemporânea, a Europa da prosperidade material, do Estado social, da democracia política, das liberdades, da separação de poderes, das constituições, mas também da eventual negação do futuro, em grande medida de um produto do liberalismo. O liberalismo é a filosofia política que dominou o nosso horizonte nos últimos 150 anos. Há uma discussão, claro, que existirá sempre se o liberalismo expulsou o cristianismo das nossas vidas ou se foi apenas uma das várias correntes que o liberalismo conheceu que assim adotou esta postura de hostilidade com o cristianismo, mas que na verdade havia outras vias liberais que ainda existem de conciliação perfeita entre a religião na vida pública e a política das liberdades. Isso é uma questão que deixaremos, se algum de vocês tiver interesse, podemos falar sobre isso a seguir, mas quer dizer, não vou estar a amassar-vos com esse tipo de detalhes. Eu só vos queria dar conta de como é que isto tudo começou. A ideia que funda o liberalismo é a ideia da liberdade de consciência, mais do que qualquer outra, mais do que qualquer outra, a ideia da liberdade de consciência. É uma ideia que não é fácil de explicar porque a consciência foi sempre um conceito fugaz, que era tratado de maneiras diferentes, por pessoas diferentes e muitas vezes com oportunismo retórico. Agora vejam, a consciência é inventada pelo cristianismo. A ideia de que nós temos um recurso semelhante a um tribunal dentro da nossa alma é uma invenção do cristianismo. que o liberalismo vai recolher portanto ao cristianismo uma noção fundamental sobre o diagnóstico do que é a nossa alma, do que é o nosso espírito, à corrente alternativa de filosofia de vida que o liberalismo quer derrotar. Portanto, há aqui uma espécie de guerra inteligente, não da guerra campal, onde os corpos se degladiam até que um morra às mãos do outro. Mas uma espécie de ciberguerra que estão a ver antes de haver cibernética. O que é que os primeiros liberais fazem, os protoliberais, enfim, antes de haver liberalismo, o que é que eles fazem com a liberdade de consciência? A liberdade de consciência é usada por esses protoliberais para proteger primeiro os dissidentes religiosos. Portanto, estamos no século XVI. O século XVI é o século da reforma protestante. E atrás da reforma protestante vêm guerras horríveis de cristãos contra cristãos. Não necessariamente, embora também tenha havido muitas, sobretudo em França, guerras entre católicos e protestantes, mas também protestantes uns com os outros. Depois de Lutero e de Calvino vêm várias vagas de liquidação da autoridade profética, digamos assim. Portanto, há bastante já ninguém, ainda na geração de Lutero, já estava a dizer ah, no final de Lutero é um falso profeta, ah, no final de Calvino é um falso profeta, e por aí diante nós temos um processo de radicalização da reforma protestante. E, claro, uma reafirmação e uma reafirmação do catolicismo com o Conselho de Trento, que é igualmente importante. Agora, o continente europeu, uma grande parte dele, pelo menos, desfaz em guerras religiosas terríveis. em França, na Alemanha, na Guerra dos Trintanos, uma guerra devastadora, cometeu um terço da população. Então, estes protoliberais começam a pensar que temos de arranjar um dispositivo intelectual que seja preservativo do ponto de vista filosófico para proteger a dissidência religiosa. Inicialmente, claro, contra a Igreja Católica. A Igreja Católica era a autoridade. A autoridade para quê? A autoridade para conformar as consciências ao conteúdo exato da verdade profetizada. Com o protestantismo, o que é que se diz? Não há essa autoridade. Só a escritura, não é? É o slogan de Lutero. Lutero era... Já agora, o Lutero era um tipo que teria sobrevivido perfeitamente no nosso tempo. Tinha um talento para os... Olha, Isabel, agora estou a ver. Tinha um talento para os slogans para utilizar a imprensa. na altura não havia internet, mas para utilizar a imprensa, que tinha sido inventada uns 30, 40 anos antes. Ele era um grande, como se diz hoje em português assim um bocado, que era um marqueteiro. Estão a ver na política? Fala-se muito do marqueteiro para ver um político para preparar um discurso. Estão a ver um marqueteiro. Lutero era um marqueteiro fabuloso. De outra maneira, também nunca podia ter tido tanto sucesso em tão pouco tempo. E ele realmente foi muito bem sucedido. Mas o slogan é só escritura. Quer dizer, não há autoridade. Não há uma autoridade institucional para mediar a interpretação da verdade. Só a escritura. Então quem é que fica com o livro na mão? Com a Bíblia traduzida em alemão de Lutero? Fica o indivíduo. Fica o indivíduo. Como é que ele julga a palavra de Deus? Como é que ele julga a palavra de Deus? À luz da sua consciência? Porquê à luz da sua consciência? E os pato-librais vão dizer, aí sim com oportunismo retórico, porque a consciência é o lugar onde a voz de Deus flui na nossa alma. Não é o que vocês cristãos dizem, protestantes e católicos, não é? Não é isso que vocês dizem? Então a voz de Deus vai fluir ali. A autoridade está dentro de nós, ligada a Deus. Está vendo? Portanto, num primeiro momento, o protoliberalismo o que faz é inviolabilidade da consciência porque a consciência é o tribunal onde o juiz é Deus. Não é? Mas gradualmente, o que é que nós vemos? O tratamento da consciência de um tribunal em que o indivíduo é advogado e juiz ao mesmo tempo. Em que Deus começa rapidamente a ser evacuado desse lugar da autoridade. Porquê? Porque os pato-librais inteligentes percebem que dizer que Deus fala na nossa consciência remete imediatamente para a pergunta mas que Deus é que estás a falar? O de Calvino? O de Lutero? O de Trento? Então, essa pluralidade, essa heterogeneidade abre o espaço para se dizer nós agora temos que utilizar a liberdade de consciência não para proteger o dissidente religioso portanto, o protestante na terra de maioria católica ou o católico numa terra de maioria protestante mas para proteger o indivíduo na sua liberdade soberana sobre si mesmo de qualquer autoridade a começar desde logo da autoridade religiosa. Então, chegamos ao século XVII eu vou já terminar não se preocupem que eu não vos vou amassar mais chegamos ao século XVII e aparece um homem que é particularmente importante nesta história acho que ele é quase nunca é mencionado agora nos últimos 10 anos tem havido mais trabalhos sobre ele e tal mas que ele é muito pouco mencionado quando vocês vão à procura de textos enfim, gerais, descritivos da história do conceito de tolerância do conceito de liberdade de consciência que é um homem chamado Pierre Bale Bale foi um tipo extraordinário por várias razões não vos vou estar a chatear com isso mas ele até era de famílias o gnotes o gnotes era o nome que se utilizava para os calvinistas franceses e vejam ele que foge para viver na Holanda para poder escrever à vontade o irmão dele é morto é preso encerrado numa mesma morra sem condições nenhumas e morre lá preso como represália pelos textos que o Pierre Bale estava a escrever contra os católicos franceses porque na altura o Luís XIV está a revogar o Edito Nantes a acabar com a tolerância que havia para os calvinistas desde o rei Henrique IV de Navarra portanto, grandes transformações em França e ele enfim é um homem que sofre na pele pela morte do irmão pelo exílio essas coisas todas a reforma a perseguição religiosa mas ele vai lançar a defesa da liberdade de consciência para a liberdade de ser ateu ele é a primeira pessoa na história da Europa que propõe a seguinte tese e que na altura foi escandalosa portanto mesmo quando chegam ao final do século XVIII nas vésperas da Revolução Francesa o Pierre Rebell só pode aparecer num livro citado como alguém execrável estão a ver para ser execrado Spinoza Pierre Rebell eram sempre os tipos que estão a ver como os jornalistas por exemplo querem fazer uma boa figura nos canais de televisão tem que dizer mal do Ventura estão a ver alguma coisa assim parecida e na altura era o Spinoza e o Pierre Rebell e o Rebell vai propor esta tese até agora a bondade da religião foi defendida porque se subtrairmos a religião como fundamento das sociedades nós temos um colapso moral e portanto o colapso da ordem cívica como é que as pessoas irão comportar se não tiverem a convicção de que Deus está a vê-los e que vai julgá-los se eles pecarem e se as pessoas não recearem a punição de Deus será que se ninguém tiver a ver se não houver testemunhas eu roubo se não houver testemunhas eu mato se não houver testemunhas eu minto estão a ver tradicionalmente dizia-se não, não mas há sempre uma testemunha há sempre uma testemunha na mais recóndida solidão há sempre uma testemunha e o Bello dizia bem, os conservadores daquela época dizem que se nós subtrairmos a religião como fundamento das sociedades será o colapso o colapso das sociedades está como nós a conhecemos portanto até uma religião falsa é politicamente útil e essa sim era uma tese muito antiga era uma tese que em grande medida a gente pode dizer que até remonta a Platão estão a ver a ideia de que nós precisamos para coexistirmos de uma maneira moralmente íntegra pacífica sociável que nós precisamos de ter uma espécie de cimento religioso precisamos nos sujeitar a uma autoridade divina porque a autoridade meramente humana não é suficiente portanto para Bello Bello está a dar a entender que o cristianismo é só mais uma dessas construções uma religião política nesse sentido só que reparem o ponto não era só como já se tinha feito antes dizer que o cristianismo era uma religião falsa mas politicamente útil essa ideia era velha o ponto de Bello é agora dizer assim todas as religiões claro que ele está sobretudo interessado em atacar o catolicismo mas também o cristianismo lá da família dele ele também desprezava todas as religiões dada a estrutura do que é uma religião nem a entender dele se torna persecutória portanto uma religião se pela sua natureza pela sua inclinação irresistível é persecutória então ela é inimiga da liberdade individual imediatamente se colocou uma polarização aqui irredutível e o passo final foi este então vamos fazer a experiência e uma sociedade de ateus a sociedade de ateus era impensável porque politicamente ela era suicida Bello vai defender no entanto é a primeira pessoa na história da Europa que vai defender isto que uma sociedade de ateus será moralmente mais íntegra do que uma sociedade de gente religiosa a começar pelos cristãos e realmente vocês devem imaginar que no século XVII era uma coisa dessas enfim e mesmo na Holanda que reparem a Holanda na altura era dominada por seitas calvinistas muito digamos assim afirmativas da sua da sua missão evangélica para não para sermos mansinhos e portanto era escandalosa também para eles não era só escandaloso para a igreja católica escandaloso também para as novas seitas calvinistas e é isso que ele vai defender ele vai dizer que a nossa vida moral é mais autêntica se não for produto de uma moral mercenária não vejam o catolicismo ou o cristianismo em geral qualquer religião ele também depois diz a mesma coisa do islamismo ele cria uma inimizade irreconciliável entre religião e a política da liberdade das liberdades individuais e depois em cima disso acrescenta este ponto que não é pequeno para nós compreendermos o ponto em que nós estamos hoje que afinal de contas a vida moral de um cristão mede-se por algo que é imoral portamos-nos bem porque temos medo de um castigo de um pai castigador bem ele diz as virtudes de um ateu serão muito mais autênticas porque não estão à espera de nenhuma recompensa eterna evitar o vício para um ateu é moralmente muito mais nobre do que para um cristão porque não procede do medo de um castigo ai se eu sou apanhado portanto Bale propõe isto numa grande polémica já agora com um dos fundadores da igreja católica e que era talvez o santo preferido dos protestantes daquela época Santo Agostinho isto é feito em estrita polémica em explícita polémica com Santo Agostinho daqui Bale semeou um terreno que se desbravou a seguir à Segunda Guerra Mundial eu com isto prometo que vou terminar este terreno nunca esteve particularmente arável terreno europeu para as ideias do Bale e de outros que seguiram a Bale claro imaginem a expressão república das letras que é uma expressão agora hoje muito banal foi ele que a inventou ele quis criar uma comunidade de intelectuais desligado das universidades cristãs para se proceder a uma construção do mundo intelectual completamente separado das interpretações religiosas mas se nós formos ver até à Primeira Guerra Mundial o terreno europeu mais a Norte mais a Sul mais a Leste mais a Oeste nunca foi muito arável para que estas sementes germinassem depois da Primeira Guerra Mundial em diante houve ali um arado qualquer que fez respirar os terrenos europeus e aí sim aí tudo começou a germinar portanto há mesmo um ano e um depois de 1914 1914 é mesmo a grande viragem nós somos os herdeiros disso claro que esse período se acelerou no pós-segunda Guerra Mundial mas nós temos que compreender o choque traumático que a Primeira Guerra Mundial criou para compreendermos como o processo de descristianização só pode começar verdadeiramente nessa altura é verdade que há muita coisa que está a ser preparada intelectualmente institucionalmente no final do século XIX mas é a Primeira Guerra Mundial e não é por acaso então que é a Primeira Guerra Mundial que inventa o bolchevismo o comunismo é verdade tinha sido preparado com Marx mas como a ação prática Lenin é um produto da Primeira Guerra Mundial o fascismo italiano é um produto da Primeira Guerra Mundial depois da Segunda Guerra Mundial parece que nós tínhamos todos aprendido com essa lição pelo menos na Europa Ocidental o fascismo tinha sido derrotado na Segunda Guerra Mundial e o preço da guerra tinha sido tão enorme e ao mesmo tempo que o espectro de Auschwitz tinha-nos vacinado pensávamos nós perpetuamente contra o vírus do fascismo e ao mesmo tempo no Ocidente nós também aprendemos a lição sobre o comunismo o leste demorou mais tempo como nós sabemos parecia que então que depois daquele período terrível inaugurado em 1914 nós tínhamos aprendido um conjunto de lições históricas e os mais otimistas pensaram nós estamos a aprender estas lições históricas a criar esta imunidade que não tínhamos contra o fascismo a criar a imunidade que não tínhamos contra o comunismo graças às nossas raízes cristãs mas em retrospectiva nós vemos que isso foi um erro um erro de otimismo excessivo como o Papa João Paulo II e sobretudo o Papa Bento XVI foram eles talvez os espectadores mais lúcidos desse erro nós acreditávamos que ainda tínhamos as raízes cristãs vivas no continente europeu quando na verdade o que nós estávamos a ver era ainda uma inércia de mil anos de cristianismo pelo menos desde a reforma do Papa Gregório vamos expor assim mil anos de cristianismo nós estávamos a viver essa inércia agora vejam o horizonte do fascismo acabou o horizonte do comunismo desde o muro de Berlim acabou o que é que ficou na Europa ficaram três matrizes ideológicas se quiserem já não havia cristianismo propriamente dito como força motriz da vida coletiva cultural e intelectual da Europa já não existia mas existiam ainda três matrizes ideológicas que foram muito importantes para construir a Europa de que nós gostamos do pós segunda guerra mundial o estado social que falávamos há pouco uma economia de mercado regulada instituições livres imprensa livre separação de poderes constituições três matrizes ideológicas rapidamente conservadorismo o liberalismo que estávamos a ver agora e o socialismo só que no início da década de 90 não era claro o que é claro hoje e este é o balanço com que eu enfim terminarei o socialismo nos anos 70 tinha falido intelectualmente tinha estado demasiado próximo demasiado dependente de estruturas gerais marxistas não do marxismo como um todo mas de estruturas gerais marxistas e nos anos 70 já ninguém levava aquilo a sério a queda do muro no fundo foi a baixidade afinal portanto parecia que sobrava um liberalismo e conservadorismo lembrem-se se este diagnóstico estiver certo é o liberalismo e o conservadorismo já sem o suporte cristão e na altura depois da queda do muro de Berlim de facto as pessoas acreditaram que tinha sido um triunfo do liberalismo e também do conservadorismo pensem só em 1990 quantos líderes conservadores havia no mundo ocidental a governar e a força dos partidos conservadores em grande medida muito maior incomparavelmente maior do que a dos partidos liberais que foram sempre partidos residuais embora o liberalismo subsistisse noutros partidos políticos na verdade também o liberalismo e o conservadorismo já estavam a viver da sua própria inércia histórica eles já estavam sem recursos intelectuais para pensar as condições do novo mundo o mundo do declínio da Europa e de todas as transformações sociais que estão a ocorrer nós chegamos agora ao ano 2024 numa espécie de estado de para utilizar a imagem muito popular de um grande sociólogo polaco em liquefação parece que estamos todos isto tudo havia planos sólidos aos quais as pessoas se agarravam e entretanto eles foram derretendo passaram a estar de líquido estão a ver parece que está tudo misturado por isso é que há uma grande indeterminação até nas escolhas partidárias das pessoas na Europa as transformações a que nós estamos assistindo os sistemas partidários isso não é uma causa isso não é uma contingência isso reflete uma crise moral e intelectual grave na Europa que não se esqueçam que é dupla ela começou por ser religiosa enfim pelas minhas simples observações não vou repetir e agora atingiu também as próprias ideologias que se pensaram independentes da crise religiosa pelo contrário pensaram que a crise religiosa era um sinónimo uma demonstração histórica de que estas matrizes ideológicas sobreviveriam além da religião tradicional agora é provável posso estar enganado que estas matrizes ideológicas estas três tenham pela frente uma tarefa muito difícil de reconstrução às vezes a história não permite que certas correntes ideológicas doutrinárias se reconstruam alguma se extingue mas o mais grave não é que os nossos filhos percam uma referência liberal ou conservadora ou socialista se substituida por outra talvez mais sensata talvez mais sábia isso seria até um ganho o grande problema é que nestas épocas históricas de indeterminação nós ficamos abertos a tudo a todo o tipo de determinações as boas e as aberrações e é para isso que nós temos de estar atentos agora para as aberrações até termos a imaginação moral e intelectual para reconstruirmos aquilo que foi se não quiserem dizer destruído que é demasiado que é excessivo uma palavra excessiva mas pelo menos que está em crise precisamos dessa imaginação às vezes ela não está disponível mas até encontrarmos a solução para estas crises pelo menos a tarefa cívica que nos aguarda é essa de criarmos imunidades por utilizar a imagem que utilizei há pouco contra as novas aberrações que estes períodos históricos sempre hábiam obrigado pela sua atenção aplausos 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 aplausos